Amarinhos Fernando, Natal é aqui mesmo, aquele preço excelente... Tingo, velho pra todo mundo! Você encontra aqui o ano inteiro, pode vir pra cá, você também, vem pra cá, olha, preços excelentes, vamos lá, tudo de Natal tem aqui, todos os enfeites. Ó, negócio é o seguinte, aqui no Amarinhos Fernando tem tudo pra sua casa, tudo pro seu trabalho e tudo pro seu Natal ficar mais feliz, mais econômico. Quer pisca-pisca? Olha quanto pisca-pisca, tem pisca-pisca que pisca, tem pisca-pisca que não pisca, tem Papai Noel, tem árvore de Natal, tem Papai Noel setado, Papai Noel de pé segurando vela, é o Papai Noel, olha lá, é o saco de vela. Tem de todo jeito, vem pra cá, porque presente pra criançada tem também aqui, olha, a fabriquinha de pipoca da Eliana. Cansei, cansei, cheguei, essa aqui é a fabriquinha de pipoca da Eliana, no varejo a unidade R$ 42,90 e pra quem revende, leva na caixa seis peças R$ 239,90. Tá mais barato que de repente no Dia das Crianças, que nós resolvemos abaixar o precinho pra vender, pra deixar a turminha feliz. Agora, minha casinha. Minha casinha da Nubia, presente educativo, é super 10 e custa baratinho, R$ 4,55. Tremendo preço, pode vir pra cá, Maria Marculina 48, no Brasil, telefone aqui, 66928850 e também vários bairros pra você. Todos os cartões de crédito ou em até seis cheques, feliz! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Maria e Fernando, corre!